Música Agora veja só ele, Kandirima Agora veja onde estás, na divisa Agora olha só ele, Kandirima Agora olha como estás, na divisa Queres ser como o pai dizem Teu bolso não dá beleza Teu show perdeu o show Acabou desde que o puto bastou Kasebele bem coxido Te faz esquecer o cubico Cabruco é peixe frito Peixe frito E bue de grito Bue de lata toda vazia O tocho embora da pia Na rua bue de dica Bue de chacho conta vazia Mas vale o bolso taxista Que ganha pouco todos os dias Te caiu uma cazona Era só birras e latonas Te caiu uma cazona Confundiste o pipão da zona Agora veja só ele, Kandirima Agora veja onde estás, na divisa Agora olha só ele, Kandirima Agora olha como estás, na divisa Queres ser na grelha dos lama Teu estado não dá estado Teu flor não tem som Que o povo do gueto gostou Kasebele bem coxido Tás a esquecer o cubico Cabruco é peixe frito Peixe frito Mas vale o bolso taxista 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 Que ganha pouco todos os dias Mas vale o bolso taxista Na divisa Agora olha só ele, Kandirima Agora olha como estás, na divisa Agora olha só ele, Kandirima Lindo Music, o blogger pra fomos Kandirima Agora olha só ele, Kandirima Agora olha só ele, Kandirima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.